As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos. Os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos ouvintes e internautas, estamos começando mais um programa Jesus Sempre, na apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos analisar um texto do livro Contos Desta e Doutra Vida, do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido Irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. O nome do texto que será analisado é A Única Dádiva. Vamos então a ele. Conta-se que Simão Pedro estava cansado depois de 20 dias junto do povo. Banhar a feridentos, alimentar a mulheres e crianças esqualidas e em vez de receber a aprovação do povo, recolhia insultos velados aqui e ali. Após três semanas consecutivas de luta, fatigara-se e preferira isolar-se entre alcaparreiras amigas. Por isso mesmo, no crepúsculo anilado, estava ele só, diante das águas, a refletir. Aproxima-se então alguém com tudo. Por mais busque esconder-se, sente-se procurado. É o próprio Cristo. Que fazes, Pedro? Disse-lhe o Senhor. Penso, mestre. E o diálogo prolongou-se. Estás triste? Muito triste. Por quê? Chama-me ladrão. Mas se a consciência não te acusa, o que tem isso? Sinto-me desditoso. Em nome do amor que me ensinas, alivia os enfermos e ajudo aos necessitados. Entretanto, injuriam-me. Dizem por aí que furto, que exploro a confiança do povo. Ainda ontem, distribuía os velhos mantos que nos foram cedidos pela casa de carpo entre os doentes chegados de Jope. Alegou alguém, consideradamente, que surrupiei a maior parte. Estou exausto, mestre. Vinte dias de multidão pesam muito mais que vinte anos de serviço na barca. Coitado de Pedro, não é? Ele estava meio desolado mesmo. Ele vinha de um serviço de três semanas junto à multidão, fazendo tudo que estava ao seu alcance, ajudando, socorrendo, curando, medicando as feridas e alimentando as pessoas. E ele recebia, em troca, ingratidão. Acusações de que estava roubando, de que estava explorando as pessoas. E ele, diante desse quadro, se sente muito, muito infeliz. E resolve se refugiar num cantinho solitário para pensar. E se alguém aparece, ele já, inicialmente, pensava, já me acharam aqui, né? Mas é Jesus. É Jesus que, naturalmente, percebendo a situação do discípulo, vai até ele e pergunta o que está havendo. E pergunta se ele está triste. Ele diz que está muito triste. E Jesus pergunta, por quê? Aí ele diz, ah, me acusam de ladrão. E Jesus falou, ué, mas se você não é, qual é o problema? Muitas vezes isso acontece com a gente. As pessoas nos tomam por alguma coisa que nós não somos, não é? E nós ficamos muito incomodados com isso. Mas o que Jesus diz é a pura verdade, né? Se eu não sou, qual é o problema? A verdade sempre aparece. A gente tem essa tendência, não é? De ficar, logo, muito triste, muito chateado, achando que aquilo ali é a pior coisa do mundo. Efetivamente, a gente precisa exercitar, dentro de nós, esse tipo de compreensão, esse tipo de aceitação da situação complexa. E colocar dentro da nossa cabeça o seguinte, se eu não sou, não importa o que estão dizendo. Porque a verdade sempre aparece, mais cedo ou mais tarde, né? E foi o que Jesus falou. Se você não é, qual o problema? E efetivamente. E aí, Pedro continua falando, e ele diz, não é, das pessoas, de tudo que ele fazia e tudo mais, e que as pessoas não reconheciam. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que em nome do amor que Jesus havia ensinado a ele, ele estava aliviando aos enfermos e aos necessitados. Em nome do amor. E aí ele arremata a conversa dizendo que 20 dias junto da multidão tinham sido mais penosos e pesados do que 20 anos de serviço na barca. Ele está colocando para Jesus o que vai em seu coração. Toda a sua tristeza, a sua apreensão, e colocando como ele se sentia, não é, esgotado. Diante o quê? Diante da resposta das pessoas às suas atitudes de amor e caridade. Essa situação que Simão Pedro passa e relata para o mestre, não é a situação que os irmãos que fazem ajuda do bem, fazem um trabalho no bem, fazem a benevolência, utilizam, praticam a indulgência, que nós vamos observar, seja na casa espírita ou nas organizações que fazem o bem para aqueles companheiros que têm necessidade. E a situação de Simão Pedro é uma situação muito humana, como todos nós somos e temos qualquer situação que nos agrade e que falam qualquer coisa que é diferente daquilo que nós estamos fazendo. Isso nos deixa realmente muito tristes. Talvez seja exatamente por isso que o Velho Pescadão de Carfarnaum relata para o Meigo Rabi que três semanas de trabalho junto à multidão é muito pior do que 20 anos na barca. Ele que era um pescador. E olha que trabalhar na pesca é um trabalho realmente pesado, difícil. Mas a gente pode entender também o seguinte. Eu lembro que o nosso querido médio mineiro, Chico Xavier, ele passou exatamente pelas mesmas situações. Quando muitas das vezes Chico fez tanto pelas pessoas e muitos desdiziam o que ele fazia. E algumas vezes na biografia dele, nas várias biografias que existem, eu me refiro principalmente àquela do Ramiro Gama, que é uma biografia bem conhecida, e quando ele estava triste, Emmanuel aparecia e perguntava para o Chico, por que você está assim dessa forma? Ele dizia, ah, estou triste. Mas está triste por quê? Ah, porque estão mentindo sobre aquilo que eu faço. Mas você está fazendo isso de fato? Não. Então por que você fica assim? Ah, porque eu não sou isso. Então você não tem que se sentir dessa forma. Exatamente o que Jesus falou para Simão Pedro. O Chico, que é o Chico, que nós sabemos que foi esse grande missionário de Jesus, passou pela mesma situação. E com as mesmas dificuldades que Simão Pedro, se ressentia. Por quê? Porque realmente a gente percebe, nós queremos apenas o bem. E as pessoas falam exatamente o contrário. São os dados peçonhentos que ferem aqueles que querem trabalhar no bem. Mas todo trabalhador tem que ficar muito atento sobre isso. Porque quando nós temos a nossa consciência tranquila, que nós estamos fazendo o melhor, e que nós não estamos usurpando nem tirando nada daqueles que estão próximos a nós, nós não temos que ligar. Seguir é exatamente a lição do mestre amado. Se você não está fazendo, não tem porque você se sentir dessa forma. É exatamente isso que ele relata para Simão Pedro. Exatamente, Cosme. Quantos de nós, no nosso trabalho, no trabalho voluntário, no trabalho mesmo dentro de nossas casas espíritas, dentro do movimento, quantos de nós não passamos por esse tipo de situação? Quantas pessoas estão só fazendo o bem, só buscando fazer o melhor, dar o melhor de si, e sempre aparece alguém que interpreta de uma maneira negativa aquilo que nós estamos fazendo. Isso realmente é uma forma de nós estimularmos todos os nossos irmãos, que nós sabemos que muitos podem estar vivenciando uma atitude semelhante a essa que Pedro vivenciou há mais de dois mil anos atrás, e pensar o seguinte, se você não está fazendo, exatamente como Cosme falou, como Jesus falou há dois mil anos, como Emmanuel falava para Chico, se você não está fazendo isso, qual o problema? Não importa. O importante é a sua consciência. O importante é que você saiba que você está agindo corretamente. O que os outros dizem não importa. E nós temos que lembrar também o seguinte, nós temos que nos preocupar com o julgamento de Deus, com a interpretação que Deus, os amigos espirituais, darão da nossa atitude, do nosso comportamento, e não aquilo que homens falíveis, homens imperfeitos, homens muitas vezes, muito mais endividados até do que nós mesmos, estão falando a nosso respeito. Isso não importa. Não importa de forma nenhuma. Nós temos que nos preocupar única e exclusivamente com a nossa consciência. O que eu estou fazendo é correto? O que eu estou fazendo, Jesus aprovaria? Como Jesus agiria no meu lugar? Agiria dessa forma? Então, ótimo. Jesus é meu guia e modelo. Então, se eu estou agindo exatamente como Jesus agiria, então não importa o que digam ao meu respeito, não importa o que digam com relação ao que eu estou fazendo. Eu estou agindo bem. E as outras pessoas podem falar o que elas desejarem. Nós temos que lembrar também, como Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração. Então, aquelas pessoas que gostam de falar coisas menos felizes, menos desagradáveis, elas estão unicamente externando aquilo que está dentro delas, que está dentro do seu coração. E nós, como discípulos do mestre, temos que ter paciência, compreensão e fazer o quê? Orar por essas pessoas. Orar para que seus corações se iluminem, para que suas mentes se iluminem e que elas possam olhar o mundo com olhos de maior amor e maior fraternidade. Bom, meus irmãos, nós estamos hoje analisando um texto de contos desta e doutra vida do Espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, na psicografia de Chico Xavier. E o texto que nós estamos analisando chama-se A Única Dádiva. Vamos, então, continuar a nossa análise. Pedro, que destes aos necessitados nestes últimos vinte dias? Perguntou Jesus. Moedas, túnicas, mantos, ungüentos, trigo, peixe. E de onde chegaram as moedas? Das mãos de Joana, a mulher de Cusa. E as túnicas? Da casa de Zobolã, o curtidor. Os mantos? Da residência de Carpo, o romano que decidiu amparar-nos. E os ungüentos? Do lar de Zebedeu, que os fabrica. O trigo? Da seara de Zaqueu, que se lembra de nós. E os peixes? De nossa pesca. Então, Pedro, que devo entender, senhor, que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. A divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos de um modo ou de outro os elementos que devamos movimentar nas obras do bem. Disseste, servir em nome do amor. Sim, mestre. Recorda, então, que o amor não relaciona calúnias nem conta sarcasmos. Olha que maravilha esse ensinamento de Jesus. Jesus vem e pega no âmago da questão. Logo no início das reclamações de Pedro, quando ele está relacionando o porquê da sua chateação, da sua tristeza, ele diz que, em nome do amor que me ensinas, alivia os enfermos e ajuda os necessitados. E aí ele fala, né? Que em nome do amor ele faz isso, isso e aquilo, mas que as pessoas estão tratando de forma ingrata, não é? Chamando de ladrão, dizendo que ele explora as pessoas e tudo isso. E aí Jesus vem e começa a perguntar, o que você fez? Ah, eu doei mantos, alimentos, ungüentos, isso e aquilo. E Jesus pergunta, de onde vem isso? Aí ele começa a dizer, que veio de fulano, beltrano, cicrano, os peixes vieram da minha pesca e tudo mais, né? Ou seja, é aquilo que outras pessoas deram para ele, que outros até mesmo a pesca, porque ele retirou do mar, não é? Do mar que ofereceu a ele os peixes que ele pôde pescar e ofertar às pessoas. Então tudo o que ele ofereceu veio através de outras pessoas, não é? Através da divina bondade de Deus que fez com que as coisas se organizassem para que eles pudessem distribuir essas dádivas, né? E aí Jesus vem e retorna à pergunta, você disse que servia em nome do amor, não é? Você serve em nome do amor? Aí Pedro diz, sim, mestre, sirvo em nome do amor. E aí Jesus vem e dá a tacada final, não é? Recordem, então, que o amor, o amor, não relaciona calúnias e nem conta sarcasmos. Exatamente, né? O amor está acima de tudo isso. Quando nós amamos verdadeiramente, nós entendemos que essas atitudes menos felizes de calúnias, de sarcasmos, de ofensas, de agressividade, tudo isso é em virtude da pouca evolução das pessoas que agem dessa maneira. O amor, ele é compreensivo, ele é benevolente, não é? O amor é benigno, é paciente, tudo mais que nós possamos imaginar. Então, quando nós servimos em nome do amor, nós temos que levar em conta essas fraquezas dos nossos semelhantes. Porque essas atitudes são atitudes de fraqueza. A pessoa ainda não consegue amar o suficiente para não pensar mal dos outros. Quando nós amamos bastante, a gente não pensa mal de ninguém. a gente sempre deseja o bem a todos, a gente sempre torce para que as pessoas se deem bem, para que o que ela esteja fazendo seja cada vez mais produtivo e mais benéfico para um número maior ainda de pessoas. Nunca, quando você tem amor no seu coração, nunca você vai pensar mal de ninguém. quando nós pensamos ainda mal das pessoas, não é? É porque nós estamos pensando exatamente aquilo que está dentro de nós. É mais ou menos um reflexo do que nós somos. Todo mal que nós costumamos ver nos outros é único e exclusivamente um reflexo do mal que existe ainda dentro de nós. É por isso que quando nós estamos absolutamente envolvidos pelo sentimento de amor, essas ideias, esses pensamentos, essas atitudes não acontecem. Por quê? Porque o amor vem na frente de tudo e o amor supera todas essas colocações menos felizes. Silvia, eu acho muito perfeita essas colocações e o diálogo é muito interessante porque vai colocando Simão Pedro, Jesus vai perguntando para ele, onde você conseguiu isso? Exatamente. E aí cada uma das pessoas que o ajudou, que ajudou no caso aos amigos da Casa do Caminho que muito provavelmente essa situação está na Casa do Caminho que é aquele primeiro albergue de amparo, de consolação, de conforto para todos os corações deserdados da sociedade. Aquela sociedade como muito bem nós já falamos aqui não tinha nenhum tipo de amparo para aquelas pessoas que ali necessitavam. E Simão Pedro sozinho junto com os companheiros que ali militavam dentro desse objetivo que era ajudar faziam aquilo que o mestre lhes ensinara a questão do amor. E eu sempre penso da seguinte forma quando nós abraçamos uma causa que é na realidade a doutrina espírita nós não estamos falando apenas de religião nós estamos falando de algo muito maior estamos falando na misericórdia do Pai estamos falando na redenção humana estamos falando do reino de Deus que foi tão apregoado por Jesus e se nós não entendermos que esse passo que nós damos pequeno um a cada dia passa necessariamente por esse trabalho no bem nós não vamos alcançar isso. E Simão Pedro já fazia exatamente dessa forma embora cansado injuriado desditoso com todas as dificuldades ele era ajudado ou seja aquilo que ele fazia outras pessoas acreditavam embora alguns jogassem pedra colocassem dúvidas injuriassem a ele mas vejam alguns podem questionar mas muitos ainda também estão amparados e na mesma sintonia irão sempre verificar da melhor maneira possível o bem e é isso que a nossa doutrina espírita nos explica nós que abraçamos como a nossa referência como o nosso objetivo daqui de redenção humana nós sabemos que nós vamos sofrer as injúrias as calúnias todos os tipos de situação que as pessoas fazem por quê? porque ainda estamos na nossa infantilidade espiritual a maioria de nós mas o que nos pede Jesus amor perdão paciência misericórdia para com todos lá no sermão da montanha no sermão do monte Jesus pede para que nós oremos para que nós rendamos graças para aqueles que nos injuriam e para aqueles que nos caluniam para que? para que nós possamos verdadeiramente ter aprendido a lição dele e esse reino dos céus o reino de Deus que ele sempre nos colocou como objetivo principal que foi a sua meta quando ele esteve aqui e que nos dá orientação através do seu evangelho ela solidifica ela deixa muito mais claro quando nós temos uma doutrina que é auxiliada pelos benfeitores do mundo maior nos explicam através de páginas belíssimas como essa que as dificuldades elas sempre vão existir nós não estamos quando nós abraçamos a doutrina dos espíritos o espiritismo afastados isentos isentos dos problemas eles vão acontecer e aí a gente às vezes amigos companheiros que não tem o mesmo princípio religioso que nós às vezes nos dizem mas vocês sofrem muito né mas vocês ajudam trabalham estão sempre em sofrimento mas que tanta situação é essa como vocês podem amar tanto isso e nós percebemos nitidamente que o caminho cristão Jesus é a própria referência que nós temos fez o que fez passou pelo que passou e é onde Jesus termina que nós o colocamos graças a Deus graças a essa grande misericórdia dele e dos amigos espirituais que nós temos nós todos temos a nossa redenção e essa redenção ela acontecerá quando na doutrina espírita a gente trabalha a questão daquela tríade trabalho solidariedade e tolerância nós temos o que nós temos um mix de tudo que nós precisamos nós precisamos trabalhar nós precisamos ser solidários nós temos que ser tolerantes com aqueles que nos jogam pedra com certeza porque esses irmãos muitas das vezes são tão necessitados como nós e às vezes nós somos muito mais necessitados do que eles mas nos clamam e nos pedem exatamente isso paciência o amor de jesus ele é redenção e o que levava a simão pedra a grande o grande combustível de simão o amor foi o amor que o senhor me ensinou que eu estou aqui por isso que aqui me encontro senhor exatamente é interessante quando jesus fala isso que pergunta o que ele deu quem foi que deu e tudo mais e aí vem nos reportando ao título do nosso texto a unicidade a unicidade qual é a única dádiva é o amor porque a única coisa que nós podemos dar de nós mesmos nem a questão do peixe que ele foi lá e pescou mas foi o mar que deu pra ele não é dele unicamente então a dádiva é o amor é nosso nós temos o que dentro de nós temos amor ou temos ódio temos amor ou temos rancor temos amor ou temos sarcasmo temos amor ou temos ironia o que você tem nós temos aquilo que está dentro do nosso coração então no caso quando ele fala eu estou servindo em nome do amor eu estou oferecendo aquilo que verdadeiramente está dentro de mim que é o que eu tenho o que me pertence então vamos lá terminando a nossa leitura o discípulo entre mostrando súbita renovação mental não respondeu Jesus abraçou e disse apenas Pedro todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio e de mão em mão ninguém pode dar em essência esse ou aquele patrimônio do mundo senão o próprio criador que nos empresta os recursos por ele gerados na criação e se algo podemos dar de nós o amor é a única dádiva que podemos fazer sofrendo e renunciando por amor o apóstolo compreendeu e beijou as mãos que o tocavam de leve em seguida puseram-se ambos a falar alegremente sobre as tarefas esperadas para o dia seguinte observa né que lindo exatamente isso que nós havíamos falado no trechinho anterior né que a única coisa que nós temos é justamente o amor é a dádiva única isso nos pertence isso nos pertence nós podemos ofertar amor ou não ofertar amor mas o amor é meu eu dou para quem eu quiser né e Jesus está dizendo justamente isso nós temos a nossa única dádiva né é o amor então se eu tenho alguma coisa oferecer as pessoas absolutamente meu isso é o amor que reside dentro de mim não é então nossos queridos amigos nós estamos aqui terminando a leitura desse texto maravilhoso do nosso irmão X lembrando que a única dádiva que dispomos verdadeiramente nossa que reside dentro dos nossos corações é o amor então meus queridos ouvintes e internautas lembramos que aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo na reprise que é sempre apresentada aos domingos às 20 horas e 25 minutos também podem ouvir pelo youtube assim como pela nossa página do facebook que é programa Jesus sempre para os nossos irmãos que desejarem nos enviar mensagens pelo whatsapp temos o whatsapp da rádio rio de janeiro que é o 21 984867633 lembrando sempre de colocar no início de suas mensagens para o programa Jesus sempre e assim meus irmãos queridos desejamos a todos muita paz muita tranquilidade com Jesus Jesus sempre a rádio rio de janeiro apresentou o programa Jesus sempre do que do que de suas